Hoje, de uma vez por todas, você vai saber como para o seu passe de batalha. Eu assisti vários vídeos e nenhum deles realmente mostrou como é que funciona o sistema de progressão, o que realmente faz você ganhar vales de desbloqueio. Mas esse dia, finalmente, chegou. Aqui quem vos fala é o Capi Holandês e muito obrigado pela sua atenção. O passe de batalha tem um objetivo claro, transformar a jogatina em um trajeto com recompensas. Ao comprar o passe, o jogador ganha um acesso a um caminho de progressão, que proporciona uma variedade de itens para o seu desbloqueio. A ideia é simples, incentivar os jogadores a continuarem jogando. Isso não apenas mantém os jogadores engajados por mais tempo, mas também dá aquele gostinho de ter um personagem exclusivo. Às vezes eu acho que tem um efeito contrário, todo mundo joga com a mesma skin, mas isso não vem ao caso. Esse sistema tem um objetivo comercial, fornecer uma experiência financeiramente sustentável. As microtransações, incluindo o passe de batalha, permitem que os desenvolvedores ofereçam o Warzone de forma gratuita. As receitas geradas a partir das microtransações ajudam a cobrir os custos do desenvolvimento, suporte ao jogo e criação de novo conteúdo. Você deve conhecer essas atualizações como temporadas. No entanto, o jogo pode se tornar Pay to Win, onde aqueles que gastam mais dinheiro têm uma vantagem sobre os jogadores que optam por não gastar. E já temos um exemplo disso no Warzone, mas é assunto para outro vídeo. O passe de batalha do Warzone pode ser adquirido uma única vez, pelo menos a sua versão padrão. Já que as moedas virtuais do game, que aqui se chamam COD Points, podem ser ganhas no decorrer da progressão do passe. Mas para isso, você vai precisar jogar e liberar vales de desbloqueio, para avançar por todos os setores do passe. E aí mora a dúvida dos jogadores. Como para o passe de batalha, de forma rápida e sem gastar dinheiro? Sim, você pode comprar vales de desbloqueio com dinheiro de verdade, ou comprar a versão premium do passe de batalha, que se chama Black Cell. Essa versão já libera alguns níveis do passe e fornece COD Points, acelerando a progressão do passe. Dito isso, eu queria realmente descobrir como funciona o ganho de vales de desbloqueio. Se era por tempo de jogo, número de kills, tamanho do squad, modo de jogo ou até mesmo pelo XP que você ganha na partida. Deu um pouco de trabalho, eu tive que jogar várias partidas. Então se no final você gostar do que eu falar aqui, não esquece de deixar o like para fortalecer o vídeo. A primeira coisa que eu literalmente precisei fazer era metrificar de uma forma que você que está me assistindo entendesse e até mesmo eu entendesse como é que funciona a evolução ali do desbloqueio de vales. Então eu peguei o layout do banco de vales, que tem seis lados, dividi os seis lados, ou seis por 100%. Então eu cheguei a um resultado de quanto cada lado, cada linha daquela representa no 100% para você conseguir adquirir um vale para o seu banco de vales. Desenhando por cima, eu ainda coloquei isso de uma forma linear. Eu criei uma única barra de forma linear, porque fica mais fácil a gente evidenciar quanto a gente está progredindo ou quanto eu progredi nos meus testes. A primeira coisa que eu fiz foi eliminar uma variável, que era o número de kills. Eu não podia fazer nenhum abate de jogador, nem uma eliminação na partida. A segunda coisa era testar o máximo de modos possível para verificar se tinha uma variação de ganho de vales, lá para o meu banco de vales, de acordo com o modo de jogo com o tamanho do squad. Então, puxei a primeira partida, ressurgência solo. Eu comecei essa partida às 9h20 da manhã e fui até às 9h35. Fiquei 15 minutos na partida, matei um jogador, não foi intencional, meio que eu me obriguei, foi instintivo, eu matei esse jogador e peguei a quarta colocação. Era para eu ter pegado uma colocação a mais, mas o Getway, não sei como é que pronuncia o nome desse streamer, acabou com a minha farra, ele estava jogando e eu estava na mesma partida que ele. No final, eu peguei 7607 de XP nessa partida. Então ali, eu já tinha meu primeiro resultado. O que eu fiz foi printar o banco de vales no começo da partida e printar, fazer o comparativo com o banco de vales no final da partida. Então eu fiz uma linha em cima do progresso, eu excluí o que já tinha e eu só fiz do progresso e coloquei ela em uma barra horizontal de forma linear para vocês terem uma noção de quanto de progresso eu fiz nessa partida. E vocês têm esse resultado ali na tela, quase 50%. Pronto, agora eu só precisava replicar mais e mais partidas. Eu joguei ressurgência squad, eu joguei mini royale trios porque era o que eu tinha disponível. Então nessa partida de ressurgência squad, eu consegui fazer a mesma colocação. Fiquei em quarto lugar. A gente fez mais XP do que na primeira partida porque tinha mais jogadores fazendo contrato, abrindo caixa e tudo mais. Então isso foi muito bom para eu ter um comparativo justo. Eu tinha que tentar fazer o máximo de partidas de forma igual. A principal diferença aqui é que eu joguei menos. Eu joguei um total de 12 minutos em comparação com a ressurgência solo que eu tinha jogado quase 15 minutos. Eu não consigo contabilizar os segundos. Já na partida de mini royale trios, eu joguei aproximadamente 14 minutos. Então a média está muito semelhante. Lembrando que esses eram os modos que eu tinha disponível para fazer o teste nesse dia. Eu queria muito fazer um comparativo no modo Lockdown ou no modo SAC, mas a playlist foi removida. Então não deu para fazer esse comparativo lá, mas aí eu fui jogar o modo Multiplayer que eu já iria fazer um teste no modo Multiplayer e joguei o modo Zona de Conflito. Que é a mesma coisa do modo Lockdown. A questão é que temos somente dois times aqui. E eu tive um resultado muito bacana, impressionante, porque eu joguei apenas 11 minutos e novamente eu passei a partida inteira sem matar um único jogador para ficar um comparativo o mais justo possível. Depois dessa partida Multiplayer, aí eu modifiquei os testes. Eu fui jogar tentando fazer kills, dando assistência, jogando normalmente como uma pessoa vai jogar. E eu não tive um resultado muito bom jogando o Resurgência em squads. Tentei matar, não conseguia, só atirava, não derrubava ninguém e peguei terceiro lugar como no mini royale. Já no Resurgência solo eu consegui pegar algumas kills, só que a minha partida acabou de forma prematura e eu fiquei em 28º lugar. Até esse presente momento eu tinha muita informação para poder passar essa análise para vocês, só que ainda faltava a cereja do bolo, faltava a dita vitória. E ela veio, pessoal, lá no final do dia eu consegui pegar uma vitória jogando o Resurgência solo, fazendo 9 kills e fazendo 17 mil de XP. E isso foi o que eu precisava para decretar o que faz você ganhar vales para desbloqueio do seu passe de batalha. E se você ainda não pegou isso no gráfico que está aí na tela, é o tempo de jogo. É irrelevante o que você faça na partida. É irrelevante o XP que você ganha, é irrelevante as suas kills. O que faz você ganhar vales no Warzone 2 para evoluir o seu passe é somente o tempo de jogo. E para evidenciar isso, eu deixo aqui as duas partidas solos. uma que eu ganhei e a outra que eu fiquei em quarto lugar ali matando um único jogador. Se o número de kills influenciasse no resultado do ganho de vales, tinha que ter uma diferença muito grande. E se você observar, ambos os resultados jogaram a nossa progressão do vale para acima dos 41%. Na partida que eu ganhei, joguei mais, eu fiz um total de 9 kills. Na partida ali, eu fiz uma kill, então dá uma diferença de kills muito grande. e a diferença da progressão do ganho de vale é quase irrisória, é quase insignificante. Então ali, dá para evidenciar que o número de kills já não influencia em nada. Muito menos o número de XP, já que na partida vitoriosa, eu obtive 17 mil de XP em comparação com a partida que eu fiquei em quarto lugar e eu obtive somente 7 mil de XP. E como todos sabem, existe uma forma não muito ética de você upar o seu passe de batalha, que é você deixando a sua conta logada durante a noite, vai dormir e deixa lá o jogo rodando um modo, seja Warzone, Resurgência, Multiplayer, porque aqui no Warzone 2 não tem aquela função de quitar um cara por inatividade. Não ainda. Eu não recomendo isso, eu acho muito, não é ético, você vai estar lascando com seus teammates e já deixei para o final do vídeo por causa disso, mas lá se comprova que você tendo muitas partidas, muita gameplay, você vai desbloquear mais tokens, porque você tem tempo de jogo. Então para eu ganhar um único token, em média, não é um exato, é impossível a gente ter esses dados exatos, mas em média eu vou levar 30 minutos jogando normal, Resurgência e tal, 30 minutos de gameplay para eu liberar um vale de desbloqueio. Sabendo que cada setor tem um total de 5 itens, então você vai precisar de 5 vales de desbloqueio, você vai levar em média 2 horas e meia para liberar os 5 vales, independente da sua skill, do número de XP que você faz na partida. Se eu multiplicar isso pelos 20 setores, que são um total de 100 níveis, 100 itens para você desbloquear, são 3 mil minutos ou 50 horas de gameplay. Então, para você evoluir todo o seu passe sem gastar dinheiro, só jogando em média, coloca isso na mente, 50 horinhas de gameplay, fazendo esses cálculos, fazendo essas métricas aqui com vocês. E se você gostou dessa tabelinha, gostou da análise, aqui na descrição tem um link lá para o nosso servidor do Discord. Eu vou deixar essa foto lá para quem quiser olhar, quiser analisar. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! 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 Fui!